Sai o trailer e a gameplay do novo circo digital que vai estar sendo lançado Então, hoje eu vou estar reagindo junto com vocês o trailer e alguns gameplays De um circo digital que está sendo desenvolvido aqui, beleza? Quando sair, se vocês quiserem, vocês comentem aí e bora lá ver como é que está esse jogo Então bora lá, essa daqui é a parte 1, ó Ó, circo digital A mesma introdução da animação Ó, a gente vai ter o botão então, play, opções e kit Pelo jeito aqui, véi, essa daqui é a versão PC Ou pode ser Android também, né? Porque não tem seta nenhuma do mouse E pode ser também que aquele botão ali seja no Android também Ó, a gente tem aqui, tem Bubbles Tem o Jax Pomini Bora lá, será que o chefão vai ser o Bubbles, véi? O Bubbles está diferente, ó Está aqui, ó O que a gente tem nesse jogo aqui? Tem esse lifezinho aqui Será que é alguma coisa referente A gente ficar Virar aquele bicho lá? O que é que vocês acham? E aqui do lado, aqui, ó Tem três corações, certo? Eu não sei que lugar é esse do circo, não, véi Ó, tem aquele quadro ali Deixa o personagem andar Ô, massa, véi Ah, é no quarto dela, então? Não mostrou a placa ali, mas eu acho que é Ei, Pomini, você está pronto para a aventura? Ó Aqui está dizendo para entrar no... Ali, o Jax falou para entrar no quarto da Hagatha, véi Ó os quadros aqui, ó Sim E aí? Ó Será que ela vai virar, véi? Aquele bicho lá? E aí? Ó, aqui será... Não apareceu se algum monstro estava pegando ela Mas eu acho que ela vai virar aquele monstro, ou não? Ó Topzera, hein? Sim, aqui então acaba o primeiro trailer Bora ver o segundo que tem outra gameplay É mais um trailer Circo digital, mesma coisa Vai no player E aí? Caraca Aquela porta, véi Esse daqui, no caso, já é o trailer mostrando algumas coisas Ó, aquela sala lá, a porta Ó, essa parte aqui foi a parte Que ela vai... Eu acho que aquele monstro vai pegar ela, véi Nessa parte aqui, ó E viu que esse... Esse... Esse trailer aqui foi lançado depois, véi Ó E aí? Massa Bora ver ali Deixa eu voltar ali Ó, igualzinho, véi O... O círculo lá mesmo, ó Topzera Parece também alguns jogos do Roblox Que a gente já viu aqui no canal Ó, essa parte aqui É a parte que ela vai entrando lá nas portas, não é isso? É isso mesmo, aí, ó Ó, piseira Ó, o Jax Ó, o Massa, véi Ó, como é que a porta veio, véi Ó Caraca E tem um áudio também dela falando Se ligou, ó Ó Se liga Viu Ó, piseira Ó, parece que vai ficar escuro também dentro do círculo Será que vai ter o Bubbles correndo atrás da gente, véi A bolha Ó, porque aqui fica escuro, tá vendo Ou o Kine Eu quero ver quem que vai ser o chefão desse jogo Deve ser o Kine, não é possível que não seja, não Opa Aquele lugar ali a gente não viu na animação, não, viu Cadê? Ó Esse lugar aqui não tinha na animação, não Cadê? Ó Tá parecendo uma linha de... Uma linha ferroviária Sei não, né Ó, um bicho passou ali Quem é aquele bicho? É um passarinho O que que é aquilo, véi? Passa muito rápido É um passarinho, um águia O que que é? Ó lá, eu vou ter que diminuir a velocidade, véi Pra ver o que que é aquele monstro Ó Não, eu coloquei foi mais rápido Como assim? Bora colocar aqui 0,25 Volta Aí aqui, ó Ó lá Que bicho é aquele, véi? Não dá pra ver não, véi Deixa eu te comentar aí se vocês conseguirem o bicho de vir Ó Vou botar a velocidade normal E aqui já acaba Circo Digital Game Chegando É isso Essa próxima aqui, ó Tem o Zumble e o Jax Bora ver o que que tem nessa gameplay aqui Ela tá andando no corredorzinho Ó Aqui Já tá outra coisa Tá vendo aqui, ó Do lado aqui já não tem Tipo aquela régua lá do lado não Mostrando alguma coisa Aqui ela já deve O monstro já pegou ela, véi Mas quando o monstro pega ela Fica aquele negócio lá, né, véi? Aquele monstro gigante lá Todo bugado O Glitch Sim E aí? Ó Caraca Foi alguma coisa que pegou ela ali, ó Uma bugadinha de leve Não Pegou não Acho que foi uma bugada mesmo Aquele monstro já pegou ela E ela começou a bugar, véi Sim Caraca, esse jogo quando tiver completo vai ser massa, véi Agora já o play já tá com Em preto e branco E aí? Opa Apareceu um novo personagem Ó, do lado direito aqui Vocês prestar atenção, ó Isso aqui Será que é de acordo com o que a gente vai andando no mapa? Isso daqui Vai enchendo Ou será que tem que fazer missão, véi? Sei não, ó A gente consegue controlar outros personagens no caso Topzeira, ó Jax aí, ó E aí? Ô, massa, véi Tá bem feito o jogo Pelo menos pela gameplay aqui, ó Gameplay velha Essa daqui é a gameplay velha E a nova? Será que vai mostrar nesse vídeo? Mas tá massa, véi Esse jogo tá bem feito Topzeira E aí? Essa parte aqui a gente já viu Mas aí? Esse foi o jogo aí do Ciclo Digital Quando lançar Se vocês quiserem gameplay Vocês comentem aí Se tiver outro jogo que estiver sendo desenvolvido É o que vocês sabem aí Vocês falam aí É nóis E fui Valeu